A CIDADE NO BRASIL 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 A신 outro aíus,告ú e aíus,告ú. Em prejuíza, não me senators já me procuram, comigo, a gestelltão, não me disse que ele voltou. Eu entendi para hoje. O que é isso? Eu não sou obrigado. Eu não tenho a dica cultural e a dica retencia. Não tenho a dica cultural, mas o que é que estou fazendo? Eu não tenho a dica, Eu digo eu sei, Eu vou me dar um lugar, eu vou me dar um lugar Vamos me dar um lugar Carro Carro Cabiese Carro Cabiese Carro Cabência Ok Eu vou me dar um lugar Olha o assunto Eu não tenho a copyright de alguém, mas eu não tenho a copyright de alguém, mas eu não tenho a copyright. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Mãe, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não é o nome da star que eu uso para criar conteúdo. Eu quero editar isso do que está mostrando. Não é o que está mostrando. Eu não uso a star. A star é a moneda para criar conteúdo. Não. Eu preciso ir para editar. Eu preciso ir para editar. Então, quando você vê esse comentário do meu aqui, não se preocupe. Por favor. Não é o dinheiro para a star que eu uso para criar conteúdo. Não. Eu preciso ir para editar. Você pode suportar com a star que eu vou colocar. Não essa opção. Não. Porque isso não é verdade. Não é o star que eu uso para criar conteúdo. Não. Não. Nós fazemos o nosso trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho. Você sabe? Então, se você quer suportar, você pode suportar com a star que eu uso para a star. Você pode suportar com a barça. Então, não se preocupe. Você pode suportar com a star que eu uso para a star que eu uso para criar conteúdo. Não. Eu tenho que curtir aquilo. Você pode suportal com a constante deixeطeração. E também Whiteman geworden. Você pode suportar com a grande cristão para a nossa página. Algumas outras pessoas estão aqui. São vocês... Música Música E aí, é, Pippo. E aí, 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 Não, 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 não. Vou deixar a estavar Porque o meu povo que ele ia ver Se ele tinha edito Até o teu povo, porém Eu mori lá e na banda Eu mori lá e na banda Eu mori lá Eu mori lá Eu mori lá De nada Me Eu mori lá 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 o mesmo é meu amigo, eu tenho uma bega me rei monica, eu vou fazer simi monica, 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 hey, work day, wait me for essa house, let me, let me enjoy, let me relax, work, we are going to work later, but I feel like relaxing, man, yo, why is this, feel like relax so let's see may god give us long life and prosperity guide us protect us with our loved ones you see this top i swear like this morning bleach touch it of course why they like all those kind of top it's very how am i going to put it this this stuff is is good for me for someone they like all this stuff like this you understand something like this something like this no no this one why i know they like this something like this it they be like scratch be like good discussion for body you understand the way they they do and honestly i get this one plenty are they like chicago bulls jordan which they record this thing no advice no promotion uh champion i did like them where we're so this one i have been weird since i can't comment on dropping for a side card there you understand so why i can't comment on you see this stuff no but this one hey if i wear all this type like this mamma mia i will just feel lost anything sink i know they like them anything kampala i know they like them for summer lycra i know they like them you understand me i go put one crew from my hand i know they like all those things you know no man shake material i know they like shake material just mama what do they call this material so i 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 know if i have know the reason so i would have know what known the one before i wish let me see if i can change this time the right top you can suppose that's simple right if 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 come across this video let me show you something if you are rich you have plenty words plenty words i pray yesterday morning that god give me the words that i can manage with my loved ones with the people that i need that i can manage okay the words that i can manage the words when i will have i will give to the needs i will be satisfied i be okay i can also help others because sometimes when you have it too much do you know it will become useless because you will not know what to do with it again you understand some people will be out there they are crying they are famished they don't have and you have it plenty sufficient but you cannot help them with the one you have that can wait another color rich you know rich if you rich you truly get money go out you go outside you will see that plenty people are in need you give to them why am i talking see this thing you know this thing i forgot that i was having it because all these things i love using them to dress up because when you dress up with body shaper you dress up with body shaper you understand so there was a thing i was having it years ago that it is too big for me i will dash it out or add it to the things i usually say send to africa so this thing was inside where i'm keeping my waist trainer and body shaper and i never knew you understand believe i've been having it over six or seven years do you know this thing i'm spoiled you understand yeah this one now the better one here italian here it cost this single ratio by 8 euro for italian hand here now how it do me for body now to throw away because the size and now it don't spoil it it don't it don't rot it don't finish they drop some shoes like that you will see it don't you think the same thing you can also see house house like that that this house yes you can see some house like that that this house it will be falling because it's neglected except you have the money you are able to keep to the maintenance keep maintaining it maintaining the house okay fine no problem when you can't keep maintaining house before you know that house will become nothing it will be falling the house will be falling over in Não é muito bom. E aí E aí E aí E aí Deixa o mensagem de me enviar. A mensagem de me enviar. A mensagem de me enviar. Que mensagem de me enviar para que casa? Que mensagem de me enviar. Eu vou enviar você para que casa. Isso é bom, bebê. Essa é a mensagem de me enviar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 é um biscoito a e-anola was just because O que é isso? E aí! Éh! 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 Tuxux! Éh! Tuxux! Good morning! Mäma! Tuxux! How was your night? Éh! My pavering guy, oh! Rovem, he cannot. You like pavering guy? No, Rovem, I am not. He like pavering guy. But I do like cassava farm. Eh! Ane one stick. happy everyone say weekend yeah so then on tuesday hey i don't fast-forward you know why i know why since today and weekend because of where i went to before after taking cafe this morning i went somewhere so that place normally i had to go there weekend you understand so i can't go there we thank god okay so bless god then glory be to god happy new week same to you my darling same to you well i appreciate you all i love you all we did see each other for that side they see you now don't worry we are together we are together together we go we are together who talks a person you know they made mistake a wiser go here around my marrow away let's know if you work our car one day see you know kick leg if you kick leg when you go up we'll say sorry sometimes we go say you know the sea road you understand so what am i trying to say this life we are so make we not just so instantly they carry the pain person say no make we maya 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 may everybody just castigate time make we just because say you make mistake no all we made mistakes every day every time all we do forgive us we ask for forgiveness the only people wait be saying no good those people whether they make mistake they still they claim you understand say no not in the app every day so if you are be a supporter to anybody you love somebody love the person with your full mind if that person they made mistake don't don't just use that offense to go far away from that person still be with that person in time of difficulty in time of trouble in time of anything and make let's i mean no let's they we join together and correct every error that is it but some people where they also say one person person you made mistake once everybody don't cower they don't go live on they don't go live on life don't be like that life don't be like that the car has if i come out here the car has where now they go the backyard we go the inside and then we go to do video i'll just the farm i'll use the farm they go for the backyard where they go splaster treats like this go they different then the rest inside hey me and the this thing goat and chicken rabbit we go just they done 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 and even if possible they will give me tractor me until they disappear me until they work for inside farm if they give me tractor i like i like family work i like family work i just get throttle how doing inside farm now gonna go đivi Dimmy I'll die inside farm yeah wave whoo whoa level oh i don't do i finish we start planting hey i want to see myself on top of tractor how i will look E isso é sempre o meu amigo do que eu me amei, porque você sabe, ele me amei assim, como ele me amei. Ele me amei, ele me amei. Ele me amei, 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 ele me amei. Você sabe. Agora, ele não se amei, ele me amei. Ele me amei, Você sabe que eles fazem isso de casa. Eu acho que eles fazem isso. Eu gosto de ver essas coisas. Eles me fazem bem. Não é verdade. Se eu me fazem bem, se eu não me desidera, se eu comece e corte uma lixa, eu vou pegar, para o que eu vou pegar, eu vou pegar. Se eu não dormir, eu vou pegar uma roça. Se eu pegar uma roça, eu vou pegar uma roça, até mesmo. Eu vou pegar uma roça, mas sobre cama, eu vou pegar uma roça. Eu vou procurar na roça, comprar uma seca para uma lima a retirada, darves-moura na coС na minha mãe. Para que meu rapida seja ele. Eu vou ir susceptible, à Esther Devera, vindo para virIE, quando você pega, vai olhar para fazer. You are go relax.. I see me are doing like this I ate like a little belly How I came to New York? How did I say that? Can't you put the hands in there? When you were somebody When I came to New York How could I leave myself like this? Mas ela está na mesa, mas ela é sinhosa, dizia como que é assim, a senhores, 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 a senhores. Vou fazer isso. Meu trabalho está em um �aine com ensina. Então vamos lá para cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? ok oh my god because let's honor your umbrella for the other side why could we be here what's it because the girl wants to start with the tissue one wants to start so that's why they always wants me why did you feel about myself the tower she didn't hear me we did back plenty if she just did one at that time the bamboo fear you know she are initial I'll come put on your fundamentals by myself he for a lot of water will work when I am yeah while you are really worried mama or you only when you hear me there now my mind this sees make a chop like the before yesterday my mind say let's go out let's go out on Sunday we were inside house I was just doing video editing video posting but my mind was telling me we have to go out after eating the pepper soup of fresh rice something came my mind okay let me block my boyfriend on to come I called him I said don't come this way there is a place in the area that I would like us to visit we start going we went that area to his place you know we really enjoyed that few hours we spend together we spend it with happiness no quantum I'm a big mama TV I would agree a pizza I'll post the video when I we are the eat pizza you know say we always they eat pizza with hand which one will come the former or do God will come the form with fake and their nation this team it's going to form to eat pizza eating pizza to the handy I don't know it might be a data and a Facebook and a plug plug it with you I said no I cannot eat it with second case no let me just carry my hand I can't it up with my hand napolitana pizza mozzarella it over or took one in my Miller the video I'm going to edit it and post it you guys will see the video and the only I have posted some when we were in the garden there some place we went so we have another place to go in few days time we also go there and you know so just like today now my mind is telling me let me go and enjoy let me go and enjoy you understand I feel like just eat and just today actually this thing I'll find solution I know like our friend solution so you know why they sometimes once knew where they used to wrestle to that soup like you know no 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 to rest of my medicated soup once they were with the user because anyway to rest so good anyway it's once in a while not constantly so I don't know why my owner you can't give me this thing I don't like which they give me so I don't like the way can they do my hand see the center here no me piashikome far when all these lizards are moving you will be thinking a snake they can scare person mama mia I saw one cucumber uh that cucumber I don't want to forget it inside this from there yes I want to go and check it out I want to go and check it out I want to go and check it out see you when I get there Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A big cocomba estava lá, tem que ver o que foi. O que foi a big cocomba? Eu não sei. Ele estava escondendo. Ok, eu não vou ver o que foi. O que é isso? Meu Deus, isso é o work of garden. Você vai para a garden para ter um tequante. Antes de você saber, você vai começar a fazer algo mais. É, se que tuva? Eu estou aqui para mostrar vocês. Muito bem. Eu não sabia que ele estava lá, está em um lado. Vamos ver. Gente, eu acho isso é um lugar bom. Tenta ver lá. Tem um lugar muito bom. Tenta ver como se faz um pedaço. Hoje eu vou fazer aqui. Tenta ver aqui. Tenta ver aqui. Tenta ver aqui. O grão, eles não estão strong, não? Para lá, eles não estão strong. Aqui, nós vamos a fazer mais 4 ou 5 cúrcumbas em um tempo. Aqui. Aqui. Então, o que eu quero é? O que eu quero é? Eu não quero que esteja com a cocombra. Você tem um pouco de oxalo, né? Eu não vou que o oxalo, eu não vou que o oxalo. O que é isso? Eu não fui para fazer nada. O que é isso que eu vejo? Ok, não é? Ok, não é? Não é? Vou trazer essas coisas. Eu preciso mais de uma coisa. 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 Eu preciso mais... Não, não é? Amém? Estou falando a desmipe de uma cara. Isso você precisa mais de uma pessoa những incócrita nisso... ... interviewer que é para ela dia. Vai começar a perder essa mulher. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vídee, vídee. Vídee, vídee. Vamos lá. 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 Vamos lá.